Voltamos a casa da Janaína e do Maurício e hoje levamos um presente que uma seguidora mandou para eles. E veja só a alegria e tudo que tinha na caixa com muito carinho. Pedimos para você continuar contribuindo para essa família para que possamos deixar eles em um conforto melhor na sua casa. Gente, as doações que estão chegando, o valor arrecadado vai ser quase todo para pagar a conta de água, que é um valor muito alto. Então pedimos para quem quiser ajudar a comprar móveis ou alguma coisa para melhoria da moradia ali da família da Janaína e do Maurício. Doe pelo Pix que está na tela ou entre em contato com a gente do canal. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Obrigado a Deus e obrigado a todos vocês que nos acompanham. Obrigado meu povo, obrigado mesmo de coração. Trabalho esse que a gente fazemos com muito carinho e com muito amor dedicado a essas famílias que entram no canal. E de certa forma tentamos ajudar junto com cada um seguidor do canal Nordeste é Vida. E aí gente, olha só que esse moleque está me tirando a conta dessa fama que está aqui e ele está me imitando. Mas rapaz, vamos lá, então vamos lá, então vamos apresentar aqui, vamos lá apresentar. Fala lá com o povo lá. E aí meu povo, anjos do canal, vai, anjos do canal, bora? Cara, nós estamos aqui para trazer para vocês toda a história da minha família, da minha família. Que da hora, velho. Olha isso. Muito fofo ele. Já pisou, gente. Já pisou. Dengoso que só, viu? Já pisou, cara? Mas rapaz, eu estou besta agora, viu? Mas eu me tu, homem, como é que tu falou um negócio desse? Fazendo tua mão. Já pensou? Você está apresentando um programa e ele começa a fazer o... Eu acho que você se alegra com isso, né? Isso mesmo, né? Apresentar a história de Eduardo. Apresentar a história de Eduardo, de sua mãe e de seu... E de sua mãe e de seu pai, né? Então vamos apresentar. Ó, Eduardo, Eduardo, ó. Vamos aqui, então vamos trocar ideia. Cara, não tem jeito, viu? Vamos lá. Chegou um negocinho ali. Mas não é para você. É um mimo que chegou de uma seguidora de São Paulo. Vou buscar a caixinha lá, viu? Eu vou, se você quiser ir falando aí. Atualizando aí. Você vai atualizando aí. Fala da conta de energia, de água, aliás. É, fala da conta de água, né? Que naquele dia a gente foi lá. Leva ele, amor. Ele tem macho. Primeira pergunta, Janaina, como é que ela está? Como é que vocês estão? Graças a Deus, estamos bem. E a bebê cada dia mais grandona, né? Está marcada assim, a data mesmo é para o dia 28? É dia 23. Dia 23? Mas acho que não chega, não. É dia 23, não. Agora estou começando a se ter ajudou. Já está começando. E aí volta as contrações. Aí quando começa a se ter, tem que ir para o hospital aqui de flores? É, tem que ir para o hospital de flores. Aí eles vão encaminhar, talvez, né? Para afogados. Afogados, serra. Eu acho que é serra também. Afogados ou serra, né? Ah, entendi. E como é que está? Está ansiosa? Demais. Deu para pegar e ver a carinha, né? É. O rostinho. Aí a gente foi lá no... Ver a conta de água para ver se tinha um desconto a mais, né? Mas infelizmente a moça falou que no sistema já era aquilo. Já tinha dado o desconto possível, né? Aí se conseguir entrar pelo aplicativo, talvez tenha um desconto. Não é muito, mas tenha mais um desconto. Aí eu vou ter que pegar os dados da... Como está no nome da tua mãe, né? Eu vou ver se eu consigo entrar. Porque como ela está em Recife, ela está fazendo um... Está fazendo um adiante. Aí talvez seja só com ela presente. Aí eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas é isso, gente. Talvez seja aquele valor lá mesmo. Três mil quinhentos e pouco para pagar. Apresenta. Apresenta, vai. Fala assim, apresenta. Assim, assim, assim. Ó, 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 ó. Então, deu uma explicada aí, Bojá? Já. Na questão, né? É, falou também... A gente está fazendo esse vídeo por quê, gente, né? É, a gente tem essa situação da água, né? E realmente cai como uma bomba para a gente, né? É, tem um valor... Tem um valor lá que era para... A gente pensava que ia ser mais em conta, né? A questão da água, né? Então, a gente estava todo animado, né? Mas, graças a Deus, gente... É... Vocês têm abraçado o canal Noze Ché Vida. Cansei, viu? Têm abraçado tanto o canal Noze Ché Vida que... Eu já até falei para ele, ó. Pode, ó. Depois do último vídeo, né? As pessoas estão um pouco fluindo, né? Então, a gente vai comprar as tintas, né? Vamos ver o orçamento aqui também. Pode ver o orçamento, viu? Aqui do portão... O que é que vocês acham? O portãozinho, ou vocês querem... Aí fica a questão de vocês. Vocês querem o... Pode deixar? O portãozinho, tipo um... Como é que fala? Um gradeadozinho, né? Agradozinho, na verdade. O que é que vocês acham? Vem, Eduardo, chega. Não vai não, o homem pega você. Vem, vem, vem. Não vai, tem a pessoa abrir a porta, né? Vai lá, Miri, pega ele. Isso mesmo, né? Vai no microfone. Isso, é. O gradeadozinho fica melhor, né? Do que você fechar com... Isso é escolher essa casa, eu acho que... Né? E também, outra coisa que a gente... Até uma seguidora pensou que se fosse aqueles portão que tem uma parte baixa, ele vai ficar querendo subir no portão, entendeu? Então se for só com grade, ele não vai ter como subir, né? E fica trancadinho dentro de casa, né? Fica o menos ventado, né? É, ventilado, mais arejado. Porque com a parede, com aquela parede lá, o vento não vinha pra dentro de casa. Isso. E na porta aberta. E no calor que nós vivemos, né? E o calor. Então você é de acordo, botar um gradeadozinho ali, né? E vamos por parte, gente. É bom que fica seguro também, tampadinho, né? E vamos por parte, vamos por parte. Falar da Genésia, amor, que ela até mandou 200 reais já pra ajudar no portão. A Genésia, né? Obrigado, Genésia. Obrigado, Genésia. Faça um agradecimento, queria que vocês fizessem um agradecimento especial, né? Nas pessoas que contribuem, pra nós abrir aqui, a surpresa. Porque, pra sincero, nem sei o que é, viu? Faça um agradecimento especial ali. E, primeiro, é a vontade de agradecer a eles, né? E, segundo, a vocês que estão aqui mais nós. E a Deus também, também. Que botaram vocês aqui pra ajudar nós. Porque se não fosse vocês, acho que eu já fiz pra nós também. E, gente, olha, cara, olha a sinceridade nesse menino, sabe? Às vezes a pessoa, não julgam, né? Porque às vezes é novo e tal. Mas, gente, esse menino aqui tem um histórico, de, de, um histórico. Eu acho ele assim, cara, é, sabe? Um menino muito, muito bom, sabe? Ele tem um futuro pela frente, você tem um futuro pela frente, viu, Vê? Porque colhemos aquilo que plantamos, viu? E você é uma pessoa boa, viu? Vocês ainda vão conquistar muitas coisas, porque vocês são novos, viu? E vocês são pessoas boas. Você crê, Fia? Você crê que a vida de vocês ainda... Depende também muito de vocês, né? Querem conquistar, sabe? Tem parte de vocês que querem conquistar. E eu tenho certeza que vocês vão ser ainda muito prósperos. Vocês vão ser muito prósperos, vocês são novos, viu? São, é, é, corra atrás, viu? Viu? Vocês podem ter certeza disso, viu? Viu? Corra atrás que eu tenho certeza que vocês ainda vão ser muito prósperos nessa vida, né? Tá bom? É, então, vamos correr atrás, né? Desse engrandeado, né? Vamos tentar, gente, ainda, é, entrar em contato com essa príncipe que você explicou sobre isso. Sim. Então, é, você... Amanhã vai comprar as tintas, né? Isso mesmo. Amanhã você pode ir comprar as tintas lá, viu? A gente vai autorizar lá na príncipe. Pra quando a bebê chegar já tá com cara nova, cara. É, baralho, tudo. É, ela fica com vergonha, né? Porque é assim mesmo, viu? Não precisa ficar tranquilo. É uma conversa normal aqui. Nós aqui, é uma conversa normal. É só nós. É só nós. É tranquilo, viu? Agradeça o pessoal que tem contribuído, né? Com R$1,00, com R$100,00. Contribui o pessoal, né? Pra gente abrir a caixa. Misteriosa. Eu quero agradecer. Eu tô até rouca. Tá, mesmo? Tô, tô meio rouquinha. Quero agradecer. Que Deus abençoe cada um que tá mandando. Isso mesmo. É uma conversa, pode ir. Tá ajudando a gente. E que Deus abençoe cada um de vocês, que nunca falte. Amém. E você, o que você acha que é que tem aqui, hein? Eu mesmo não sei. O que você acha, hein? Eu sei lá. Hã? Não faz ideia, né? É do ar da manhã. Vamos abrir, vamos abrir. Abre aí, fica à vontade. Fica à vontade de abrir. Quem mandou amor? Ela menciona que fala que é uma seguidora de São Paulo. Ah, é anônima, né? Mãe, o caixa. Olha essa caixa bonita, viu? Vem aqui, Janaína. Olha só, Janaína. Eita, olha. Tem um monte de caixa, Janaína. Ela fala que é uns mimosinho. Tem um monte de caixa. Vamos abrir, vem abrir aqui. Vem abrir aqui. Ó, vou mostrar. É melhor tu vir pra cá, pra lá, pra ela vir, né? Deixa, isso é coisa de mulher. É coisa nossa agora. Isso é coisa pra nós, não. Coisa de mulher. Olha só, vamos abrir e mostrar pro pessoal. Olha só, que chique, tá? Oi, amor, gente. Que caracão. Jogo de casal. É pra cama, então, né? É pra cama. Tá da hora, cara. Ó, colher. Olha só, que coisa linda, viu? Olha, Dardô. Pra Dudu, olha. Pra Dudu? É o quê? Nossa, botou o nome? Nossa. Ah, pra Dudu, a cama, né? Pra cama. Olha só, que bacana, viu? Já vai começar a chorar, pariu, é tudo que coisa. Nossa. Tem mais cachorra aí, é tudo pra você, viu? É tudo pra você, viu? É tudo pra você aqui, olha. Eita. Nossa, o que que é isso aqui? Eita. É, não parece não. Mas tá com tão maneirinho, é uma panela de pressão. É. Menininho. Manerinha. Cala. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir, deixa eu abrir o meu. Mas que maneirinha coisa é essa? Vou botar curioso, vai, irmão. Que curioso, agora, vou abrir, gente. Nossa, que maneirinha coisa é tão bem, gente. Mas tu viu, Bipo, não é maneirinha? Não é maneirinha. Ah, rapaz, que maneirinha coisa é essa maneirinha dessa? Agora que é até curioso. Olha, mas Dudu, é Dudu que se chama ele, né? Dudu, tu trouxe um presente. Hum. Hum. Olha lá, tu é sapo, é sapo, é sapo, é clufado. Ei! Ei! Vamos ver aqui, né? Vamos ver o que é isso aqui. Mas, rapaz, tá uma panela de pressão mesmo, cara. Que maneirinha, tá uma panela de pressão, olha. Ai, que linda. Olha só aqui, olha que maravilha, ó. Linda. Linda, linda, linda. Nossa, cara. Cara, eu tô impressionado com esse instante, vindo de oferta. Com carinho, né? Vamos ver o que é que tem mais, tem mais coisa aí. Cadê o quê? Tem mais outra caixa aqui. Olha só que beleza, né? E chegou rápido, viu? O que é isso aí? Tá gostando? Nossa, cara. Meu Deus, cara, olha só. Coisa que não tem alguma coisa. Hã? Coisa que não tem alguma coisa. Tava precisando, então. Tava. Cara, que batana, viu? É, babá, babá. Babá. Você anda aqui, ó. Você anda aqui, entra aqui, Eduardo. É, copo. Tá, tá, todo o seu aí, ó. Entra, entra dentro. Eu acho que é copo mesmo, né? Deixa eu abrir aqui. E aí. E aí. Epa. Eu tô sentindo. Cara, com tanto carinho, viu? Você sente o amor aqui, né? Sente transmitido. Olha só. Ô, 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 ô. Aí, ó. Olha, que benção, viu? É xícara ou copo? Quer tirar? É copo, né? É copo. Copo. Não faz vergonha, não. Porque eu sei que tá na minha casa. Aqueles copos que o senhor tomou água e fiquei até com vergonha. Eu acho que ela viu, né, naquele dia e mandou os copos pra você. Ela até comentou, não foi no vídeo? E aí, Janayna, gostou? Poxa, adorei. Tava precisando? Tava muito. Tudo pra coisa de mulher, né? É. É pro casal, mas é mais... As coisas mais mulher gosta, né? Da marca com mulher. Olha só. Colher. Foi o quê? Então, colher, prata, panela, cara. É fronho, moço. Fronho, aí, fronho. É perigoso. Cabeceiro. Não, pode pegar não. Que fato, que fato. Que fato, viu? Olha só pra esse fato. Não solteiro. Vai dar, vai dar, vai dar. Isso aqui, vai com a maturazão. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Muito bom. E os copos? E o frato, não é? E o abrigo, o abrigo, o abrigo, o abrigo. Ah, o abrigo é feio, viu? Ele vai pegar o que não pode, olha só. Esse aqui deu, esse aqui é perigoso. Pega o outro. Esse aqui, olha. Pega o outro. Aí, pronto. Esse aí pode não, tem colher? Tem, mas ele não quer não. Ele quer a faca. Não, amor, dá pro pai dele. Vou pegar a faca aqui e guardar, né? Você tem que pegar o coisinho, amor, dele, meu amor. Pega o negócio. Não, meu amor, deixa ele... Tá cheio de faca aí, amor. Não, tem, não. Tem faca, sim. Tem faca ali dentro. Vai derramar tudo. Eu vou pegar, eu vou pegando aqui, viu? Ó, dá aqui, dá. Aí. Pronto aí, dá aqui, dá aqui. Não, a faca não pode não, menino. Olha só. Vamos, deixa eu botar aqui. Olha só. Aqui, ó. Pronto. Que faca, não. Pronto. 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 É, rapaz, que benção, né? Obrigado, nossa. Que rapaz, obrigado ele pela essa caixa, viu? E aí, Maurício, o que é que você achou, rapaz? Que caixa... A seguidora de São Paulo, diretamente de São Paulo. É anônima, né? É anônima. É anônima. Muito obrigado por ter dado essa mão. É, porque era uma coisa que a gente estava apreciando muito, era dar coisa de cama. Não, acho que o casal, porque a gente não tinha. Coisa de cama, casal, nem fronha, nem nada. Pra ficar a menininha, quando ela quiser ficar na cama, né? Vai estar no novinho. É. Olha, Alito. Pessoal, vou ser bem sincero. O Eduardo, ele tira toda a nossa condição. Toda a nossa... Rouba a cena. Não, ele rouba a cena. Gente, aí fica a mãe de um lado, fica o pai do outro lado. Deve dar uma atenção aqui. Cuidado nele. Olha, olha, olha. Mas, Eduardo, você tem que fazer o vídeo mais eu, homem. Olha, olha. Olha só. É assim, gente. Aí, a gente não consegue nem gravar. Porque rouba a cena, viu? Meu Eduardo. Né? Mas, é... Vem aqui, Maurício. 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 Viu? Vê esse meu... Vê esse capitão. Não, ele vai ficar lá com a menina. Vem aqui, eu perguntei o meu aqui. Pra ver se capita, né? Filhão. É... Então, é isso. Eu quero agradecer a seguidora. Mais uma vez. Obrigado mesmo. Vocês mudam a história, viu? Muda a vida. Né? Vocês já também são cientes, né? Do que eles precisam, gente. Né? Vocês já viram os móveis. É verdade, viu? E é... Me tira a concentração, cara. Não tem jeito. Me põe assim. Ele fica... Ei, ei. Tem orgulho do seu menino, não? Demais. É? Demais que quando vinha, é a outra. É. Eles vêm se juntando. Ixi, agora vai ser bacaceno, não vai não? Hã? Mãe, isso aí é prato. É, ele... Ele tira a cena mesmo. Não tem jeito, viu? Olha lá, ó. Quer comer, ó. É prato. Tem brilho da master aqui. Deixa eu botar aqui uma outra. É desse jeito, né? Pois é, né? Orgulho, muito orgulho dos meninos, né? Muito. E da esposa? Também. O que você diz da esposa? É a pessoa que está aí do meu lado aí pro resto da minha vida, né? Isso mesmo, né? Até aí eu não tive a grande aí, aí nós estamos juntos aí nessa lida aí. Nessa luta, né? Na luta, né? É. Na luta. Rapaz, eu não sei. Eu vou fazer um negócio aqui, eu não sei. A mulher... Gostou, gostou. Gostou, gostou. Não, faz do meu, fala do meu, fala do meu. O que nem é. A mulher gosta, viu? De carinho, gosta de palavras bonitas. Repete o meu, o que você falou. O que você gosta dela, tá junto pro resto da vida. Oi, 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 oi. O que ela significa pra você hoje? Muita coisa, né? Eu não, ele não tem conta de ver. Ele não passou de conversar com ela. Ele disse que é a única que é fiel a mim, né? Certo. E tem muitas que não é fiel, né? E verdade. Será que uma pessoa é só puta a mim? Verdade, viu? É fiel, né, filha? E você? O que você fala do seu esposo? Eu falo que ele é um ótimo pai, um belo marido. Foi ele, Edvando, que me ajudou a cuidar do Eduardo. Aí você nasce, nasce, que eu cheguei. Ele cuidou do meu Eduardo todinho. Uma coisa que nenhum, acho que nenhum cara que eu me envolvi fazer isso por mim. Sério? Que bom ele fez. Então você reconhece que o melhor homem da sua vida se chama... Maurício. Maurício. É. É. Isso é bonito, né? Isso é muito bonito, viu? Bonito. Parabéns, viu? E se Deus quiser, vão viver juntos sempre, né? E o Eduardo não tem jeito, viu? E crescer junto. Amigo, olha. Olha, olha. Mami. Hã? Mami. Não, tamo, seu Danone. Tá menino. Tamo. É o último, viu? Né? Então, olha só, né gente? Que coisa bonita, né? Então, valorize muito ela, viu Maurício? E ela também você, né? Veja, né? Como já valoriza. E pra vocês crescerem juntos, são novos ainda, tem a vida inteira pela frente, né amor? Certo. E já teve, Dayane, já contar essas histórias? Já teve, Edvão, muitas, quando eu passei, já teve. Já teve muitas pessoas. Muitas pessoas, botar na manhã, por conta do louco. Eu vi muito, né? Muitas pessoas querem me deixar, ele, que seguisse a vida dele. A gente briga, a gente briga e tudo isso. Você é normal, todo casal, né? Tem seus problemas, né? Não. E assim, quando a gente entende, viu Maurício? E pra você também, eu gosto de aconselhar, viu? Quando a gente entende que a nossa família, né? É você, sua esposa e seus filhos. Isso não quer dizer que você vai deixar de ouvir sua mãe, ouvir o seu parente, sabe? Mas, isso é bíblico, sabe? Eu vou dar o exemplo, eu e minha esposa, tá? Pra não suar com um direto pra ninguém, né? Eu e minha esposa, nós se casamos. Minha família é eu e minha esposa e meus filhos, né? Só pra vocês terem uma ideia, a minha esposa, ela é mais importante do que meus filhos. Isso é bíblico, né? A sua mãe, a mãe de minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, eles vão ver esse vídeo. Ele se torna a ser parente. Eles são meus parentes. A parentela, né? São parentela, viu? Isso não quer dizer que eu não vou acolher eles. Lógico que eu vou acolher minha sogra, meu sogro, minha mãe se torna minha mãe, tá? Que é uma mulher de minha tela, ela se torna minha parente, tá? Eu tenho que priorizar a minha família, porque a gente teve o nosso tempo, né? Na minha mãe, a gente teve o nosso tempo. Então, a gente voa, né? E continuamos em família. Então, bíblicamente, eles se tornam parentela, viu? Quando se parte disso, você vai ter um grande casamento. Você não pode deixar nem que a família dela entre no seu lar e nem ela pode deixar que a sua família, a sua parentela entre no seu lar. Vocês têm que estar em comunhão, em acordo. Quando vocês entenderem isso, vocês têm um casamento na rocha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai na mão. É, ele é assim, menino, eu vou te falar. Ele... Ele correu na rua. Ele bota pra torar. Tem que ter agrado, tem que ter o portão, viu? Tem que ter agrado aqui mesmo. Né, Janaína? Hã? Tem que ter o portão, tem que ter agrado. É, tem que ter o portão pra ele sair. É por isso que ele só vai vir dentro de casa. É, menino, ele bota pra torar, ele corre mesmo, né? Então, gente, vocês sabem da história deles, se quiser continuar contribuindo, pra gente melhorar aqui a situação, né? É, já deixa eu pedir, né, amor, pra quem quiser ajudar aqui, ajudar imóveis também, né? Como vai pintar aqui, então se tivesse a Janaína voltar, se tivesse tudo novo, assim, é um desejo nosso, mas nós dependemos dos seguidores, né? Isso mesmo. A gente já mostrou a casa e já mostrou que eles precisam de tudo, né? É verdade, viu? Então, quem quiser ajudar nesse sentido, né? Então, tá grato, né? Vocês? Sim. Isso mesmo, né? O copo, no copo nós não tínhamos, assim, não ocupei um jogo de copo, mas esse grandão aí fez o favor de quebrar. Ele é que nem lá em casa, quebra mesmo. Tem que deixar tudo no alto, tendurado agora. É, prata, tudo na paquete de alumínio. Ele bota pra torar, ó. Ele bota pra torar, vai lá, vai lá. Isso aí, ele vira. Aí, pra ver a minha reflexão, que eu era igual a ele quando eu era pequeno. Sim? Mas, 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 quando eu era novo, minha mãe não andava na rua, né? Aí, minha mãe tava falando, nesse tempo era orelha, não tinha nem salário. Orelha ou orelha? Aí, eu peguei o moleque, assim, o tamanho dele. Fui me pendurar, no retroso do carro, quebrei o retroso do carro. Nossa, foi pendurar. Bom, eu me pendurei, me pendurei no retroso do carro, aí quebrei o retroso do carro. Então? Mãe pegou eu, ó, e correu do lado, porque não ia, eu não sei ter dinheiro desse paparazzo. Aham. Aí eu já vejo como é que eu era, mas, aí. Então, nada mais, nada mais, nada menos, é, poxa, sabe? Então, é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo aqui, vem aqui, Fê, que você aqui é a personagem principal, né? Que é a mulher grávida, né? E, você já falou da gravidez? Do quê? Falou da gravidez dela. Quando é que ela vai... Já, já falou. Já, já falou, já, então tá tudo certo, né? É isso mesmo. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos aqui, ó, juntos somos mais fortes, vamos. Muito obrigado a todos vocês, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado a todos vocês, juntos somos mais fortes e... Tchau!